Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Os jogadores de futebol da Liga encogitam a possibilidade de renunciar à seleção peruana como medida de protesto, caso a Federação Peruana de Futebol, FPF, não faça alterações no regulamento do torneio. A informação divulgada pela RPP Notícias revela que estes jogadores estariam a ponderar a opção de realizar uma greve para exigir o aumento do limite de 20 e 5 jogadores maiores de 20 e 1 anos permitidos por equipa, conforme estabelecido no regulamento da Liga 1. I. Aposto que 2024. Embora esta disposição tenha sido decidida e comunicada em 2022 no âmbito das reformas estruturais do futebol peruano, vários representantes de equipas profissionais, tanto dirigentes como jogadores de futebol, manifestaram o seu desacordo. Em conferência de imprensa realizada no dia 10 de janeiro, o presidente da Safab, Roberto Silva Pro, juntamente com alguns jogadores, manifestaram o seu desconforto, argumentando que estas decisões da Federação afetam o desenvolvimento da vida do futebolista profissional, desrespeitando os seus direitos laborais. Silva referiu que limitar o plantel a 25 ou 27 jogadores vai contra os estatutos dos futebolistas e sustentou que isso contradiz acordos previamente estabelecidos. Embora o assunto tenha sido abordado em sessão do Conselho, a situação não mudou e foi decidido manter as restrições. Desta forma, embora as equipas possam inscrever um número ilimitado de jogadores sub-21, os maiores de 20 e 1 anos não podem ultrapassar os 25. Se o limite for atingido, é permitida a substituição de duas vagas no segundo período de transferências. Em resposta a esta situação, alguns jogadores da Liga o anunciaram que consideram renunciar à seleção peruana, argumentando que a Federação não respeita os seus direitos laborais. A Safab lidera esta posição e espera-se que a ideia se torne oficial esta semana, afetando potencialmente a convocação de Jorge Fossati para os amigáveis de março contra a Nicarágua e a República Dominicana. O principal pedido dos jogadores de futebol é aumentar o número de jogadores permitidos nos elencos da 1ª e 2ª divisão. Além do limite de jogadores com mais de 21 anos, a lista de reivindicações apresentadas em conferência de imprensa inclui aspectos como a eliminação do limite de inscrições, a abolição das restrições de idade, condições de trabalho adequadas, cumprimento dos regulamentos da FIFA, horários adequados em cidades com altas temperaturas, continuidade do torneio reservas em ótimas condições e cumprimento de acordos, incluindo a responsabilidade da Federação como fiadora da dívida do clube. Alfonso Ugarte Na opinião de muitos, estas reivindicações refletem a insatisfação dos futebolistas relativamente às decisões da Federação e indicam a necessidade de diálogo e de uma revisão profunda das políticas que afetam os profissionais do futebol no país. A possibilidade de demissão da seleção peruana evidencia a gravidade do descontentamento e a urgência de encontrar soluções que respeitem os direitos e as condições de trabalho dos jogadores de futebol. A situação, se não for resolvida, poderá impactar negativamente a representação do país nas próximas partidas internacionais, como os amistosos agendados contra a Nicarágua e a República Dominicana, em março. Próximos jogos da seleção peruana Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo. E siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.